Não haverá novos pórticos nas vias sem custos para os utilizadores, pelo menos para já. O secretário de Estado das Obras Públicas, Sérgio Silva Monteiro, apenas adiantou que as estradas de Portugal está a elaborar um novo sistema de pagamento. O governante respondia às questões levantadas pelos deputados durante a Comissão Parlamentar de Economia, que terminou já depois das 21 horas. Não haverá nenhuma introdução de portagens. Não há novos pórticos enquanto não estiver feita a definição do modelo. E se por acaso o modelo trouxer a introdução de novos pontos de cobrança, eu diria a probabilidade disso acontecer é praticamente nula. O governo já disse que este sistema não é justo, não é equitativo, não garante igualdade. Os 250 milhões de euros que o governo se comprometeu a poupar este ano com as concessionárias passam por um novo sistema mais barato do que os pórticos, mas também pelo corte nas despesas de manutenção das estradas. A Estradas Portugal considera desajustado o modelo segundo o qual as grandes reparações se fazem com intervalos de 8 em 8 ou de 10 em 10 anos, tal como está previsto nos contratos de concessão ou de subconcessão. Essas grandes reparações, mantendo o nível de qualidade e de segurança, devem ser feitas com um intervalo maior no tempo. E é esse trabalho que está a ser efetuado. Esta terça-feira o governo realizou o primeiro pagamento do ano às estradas de Portugal no valor de 238 milhões de euros. Ao todo, a empresa irá receber do Estado 781 milhões de euros em 2013.